Eu nunca fui pra lá Me empanhar, como é que pode Se eu nasci no Pará Preciso conhecer Me levar com você Como é que pode Mas dá pra entender Lá no meu Pará Tem tanta coisa pra desbravar Meu bem, lá em São Parém Nem de carro, trem, dá pra chegar Lá no meu Pará Tem tanta coisa pra desbravar Tem rapé, real vai quem quer Tu vai até Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotiju, tá, tá Pra Cotiju, tá, tá Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotiju, tá, tá Pra Cotiju, tá, tá Eu nunca fui pra lá Preciso me empanhar Como é que pode Se eu nasci no Pará Preciso conhecer Me levar com você Como é que pode Mas dá pra entender Se me dá Lá no meu Pará Tem tanta coisa pra desbravar Meu bem, lá em São Parém Nem de carro, trem, dá pra chegar Lá no meu Pará Tem tanta coisa pra desbravar Tem rapé, real vai quem quer Tu vai até Oh, yeah Oh, yeah Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotiju, tá, tá Pra Cotiju, tá, tá Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotiju, tá, tá Pra Cotiju, tá, tá Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotiju, tá, tá Pra Cotiju, tá, tá Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotiju, tá, tá Pra Cotiju, tá, tá Obrigado.